Ok vamos fazer PVP putz eu acho que não vai dar tempo hoje em nossa falta muito pouco tempo tá talvez a gente encontre uma luta e vamos ficar com a roleta da semana né e bugou porque tem cinco minutos ali então tipo vai vai ficar travado mano a pessoal hoje tá um leg supremo vocês não estão entendendo demorou um tempão para mim para essa tela eu coloquei para procurar aqui hoje aquele esquema pessoal se for um cara muito forte a gente vaza se for um cara mais ou menos nosso poder a gente fica porque falta pouco tempo servidor resetar então não vai dar para gravar muito não e o apareceu um cara aqui de mil tio na rilego mil tio aquele brigadeiro né o é o dark psíquico e a a casa de gelo aqui também mano a última acho cara é muito forte em que for vou ter que procurar outra em pessoal que não compensa não também o cara oito mil nossa mas eu fiz o curso lá vacilo cara o que 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 aconteceu aqui comigo mano eu perdi o resto assim de graça cara e ele errou coisa boa mano coisa boa coisa gostosa coisa boa coisa boa a mano vamos com grau daqui mano se para não é ó ficou bem pouquinho e tem a raí casa de gelo né e se ele vai colocar ela e a mano eu vou deixar ele colocar e ela é muito roubada e não eu vou dar o tanto de rei só nossa mano eu não dei a mega pensando que o cara ia colocar a raí casa ele não colocou a nossa não vai dar não nem vai dar mano tá vamos tentar mais um aqui se não der eu vou sair não vai compensar para a gente não só mais rápido nossa não tem nada mano e não vai dar mesmo vamos vazar vamos vazar então a gente vai despertar nós vamos despertar nosso pvp de hoje não só com esse cara eu nem vi o servidor dele mas o level é 95 leve era o mesmo que o meu mas os pokémon visivelmente a gente dá para ver que é outro nível que eu usei ele né tem mais forte vamos tentar achar outro cara aqui e apareceu um cara cara eu acho que eu me lembretei enfrentado esse maluco aqui mano e eu acho não tem certeza não tá vamos ver de qual que é eu tô ali o roupa 10.000 mano eu não vou conseguir fazer TV hoje infelizmente infelizmente e eu nem sei se eu tô com um ranking alto no PVP mas o amarelo Platinum 2 a é o ranking tá alto de fato mais um vamos ver não sei se vai dar né só a gente vai vai resultar o ser eu não vou conseguir eu já tá quase dando 11 é meia-noite ó agora acho que vai dar pvp em pelos pokémon do maluco aqui eu acho que dá e vamos fazer assim eu vou começar de grau do ano que eu vou começar de a mensagem de bichinho lá não alterou resetou então a gente nem escolha mãe cara eu vou só da Fire Punch E aí ó e aí não tem mais luta sério que a gente ficou sem pvp hoje a aula não acredito mano pessoal falhamos falhamos servidor resetou já era e vamos ver o que tem para roleta de hoje então e olha o leg caracas mano é meus queridos falhamos porque infelizmente eles não colocou a roleta da semana não deu tempo de gravar mais pvp então a gente tem muita coisa fazer hoje Martão vamos só rodar uma roletinha aqui ó tô com um 10 chique forte ali para rodar e é isso mas para compensar vocês amanhã eu vou eu vou fazer bem ó 10 vezes aqui não ver se a gente pega alguma coisa boa amanhã eu vou fazer um tempo bem maior de pvp para vocês e vamos conversar compensar o dia de hoje que não veio cara eu nunca dou sorte disso aqui mano e olha só viu todos os pokémon menos um que tá ali ó e nunca pega mano e uma aqui eu nem tentei o cara eu tava dando olhado muito. Olha só 3700 dá para me fazer Mega quase tudo já giratina qualquer coisa do jeito que tá agora eu só preciso comprar a conversão da giratina por gente tipo a Mega faz ali deixa eu ver quanto é a conversão não que eu vou usar não eu não vou mas assim só para a gente dar uma olhada quer ver eu acho que aqui ó se eu brincar tá no evento dela ainda eu não lembro ter visto ela não sei se foi mesmo e foi nesse que eu e ela foi ó 24 é porque esse aqui a gente já tem ela tem assim tá pertinho né e esse que eu posso comprar na roleta o que é 24 mano só comigo só tá sei lá né tirar a dúvida aqui aqui ó e a caraca então se eu quiser uma giratina conversão eu tinha que eu falei para vocês porque tipo aí aqui ó e cadê minha gente aí ó tô com 285 então tipo rapidão eu já completo ela e mais aqueles que eu tenho lá então tipo para mim é muito fácil ter uma giratina conversão mano é muito fácil é isso mesmo cadê ela velho e eu acho que a gente ficou gosto aqui dá para ver o melhor o que eu gosto que é isso não sei que ele não velho o que que é isso mano três voltadas aqui apareceu eu tô para a volta e e isso aqui é a Mega não vai ser vai ser essa que eu vou ganhar e é ataque e pô já pensou para giratina o lugar Dragon Age em seis e pirar né fala sério vocês ia pirar que eu tô ligado vocês são olha lá tá aqui mano 190 mano ou sem que é muito roubado hein é só isso que o roubado é caraca que eu tô usando a nossa tá dá um forte proteque ret o intro e anti-ataque igual de modos e não ganha tá tipo grau de putz ao pokémon ter filhos de que eu gosto modo em cresce trinta por cento e a tá ela é o ela é isso aqui pessoal entendi ela é o levitate mais um bumbum fizinho de ataque e o item e o item o dragão em cresce trinta por cento dragão em gosto né e o e giratina queres anti-aponente HP e use real movie e o resto 10 por cento HP tá então então quando o cara se cura eu curo 10 por cento negativo do meu HP tem mais leve ou não é só leve um o caraca a nossa não vocês não estão entendendo passou pela minha cabeça agora de usar uma giratina mano assim meu louco ó então é chá dom forte achado em sneak é o é o prioridade Earthquake o que eu vou passar o outro isso aqui fica assinatura a real ice dragão teu slash dragão clau de winx fly iron head de empate aqua tail ou três sony edge iron tail especial não porque ela não vai ser aqui né então por ti dela perto às vezes que o boa né ó é arte power aqui é o pai né e os buf calma e nada a ver o cara fez toque é o only paus e que guarde ela não vai ter suas denso protege o dublitinho tá deu e já tá de vez essa zoeira né o cara ela aumenta o dano do adversário mas não aumenta o dano dela é só o que eu vou passar o dano do adversário mas não aumenta o dano do adversário mas eu não me engano eu vi um que o cara usava ela com clipe tal que o hash eu vi eu vi eu enfrentei era slip tal que rest e ele me meteu um pouco aqui ó tipo um dragão teio se eu não me engano e qual que foi a outra skill mano e não achado um força e não foi porque aí ele ficaria é pouco é um item mais ataque risco aqui é mais fácil um ataque reversa hoje reversa hoje tem rinho fio de dois olhos ó e lá dá um buff em ó recobre o efec fiscal move field com 10 por cento caralho ela tá com aquele aqueles que o cara tá bugado aqui o caiu que tá usando que curam ela tem uma e a mano eu vou até parar de fazer o vídeo que são vou começar a querer fazer caraca ou tá de graça para mim mano e eu nem tinha pensado nisso agora que eu vou viver eu só preciso cobrar conversão dela gente só somente ao pessoal tinha me perguntado né que eu tinha o padre blase que gente é que isso aqui gente é muito fácil ó você vem aqui ó dá para você vai transferir intimidade dex então tipo você transfere intimidade dex um pokémon para o outro fácil easy aqui ó tipo aqui ó só para vocês tem uma ideia vou lá rapidão vou mostrar aqui um bagulho para vocês ó vem aqui ó intimidade aí eu cliquei para dentro da água Dragon Light só que eu não tenho esse aqui não ela tem que pegar aí tá lá o 101 de intimidade bota giratina que transferiu aí eu vim aqui aqui em dex bota Dragon Light que 30 bota giratina aqui clique em card eu acho que eu tenho 40 clicou transferiu e nisso já nasce um giratina com bex 30 intimidade 40 simples assim eu tenho aqueles 40 que tem tem até mais eu tenho 69 eu tirei não vou sair porque tô tô passe passou as ideia louca pela minha cabeça que eu não quero nem nem da sequência porque vocês são louco também vão querer entrar nessa pessoal obrigado por assistir lá e compartilha se inscreva no canal comenta embaixo que vocês acham vejo vocês seus vídeos e tchau vou encerrar esse vídeo mudo só mostra a maldade para você que eu tava lá se liga se liga e tirem suas próprias conclusões vou falar nada ó que a gente ia precisar ó ó e era de 24 tite olha o tanto que a gente tem ó olha aí ó ok aí a gente ia precisar da da mega evolução dela e aí é que tá aqui pessoal 405 eu tenho 3.000 13.700 e aí para fechar com chave de ouro a parte do bolo a gente precisaria capturar ela e eu tô com 285 de 300 e já tá pronta já tá pronta aqui ó 285 300 é isso lancei fala